E hoje você que acompanha o plantão policial do OCP Online vai conhecer um pouco mais sobre a divisão K9 da Polícia Militar, os cães da polícia. Acompanhe a matéria realizada no presídio de Jaraguá do Sul, onde uma busca veicular foi realizada. Veja. Dia de visita no presídio de Jaraguá do Sul e a polícia militar foi acionada. O carro pode estar com drogas dentro dele. E nós vamos acompanhar de perto, lá dentro do presídio. A ação serviu também para o treinamento dos cães da cidade de Blumenau, Mafra e Jaraguá do Sul. Eles estavam em treinamento no 14º Batalhão de Polícia Militar, quando foram acionados para deslocar até o presídio para realizar a verificação no veículo em questão. Nas imagens você acompanha a cadela Tuca, bastante exaltada porque sentiu o cheiro de droga. Isso leva a crer que dentro deste porta-mala já foram transportados entorpecentes. O cheiro continua e o cão sentiu. Muito bem, você acaba de acompanhar o vídeo desta ação da Polícia Militar no presídio de Jaraguá do Sul, na busca por entorpecentes dentro de um veículo. Mas, falando em cães da Polícia Militar, vamos ressaltar o trabalho da unidade do canil da Polícia de Jaraguá do Sul. E quem fala sobre o assunto é o oficial de relações públicas da Polícia Militar, capitão Ayrish Omey Piloneto. Capitão, em que ações o canil da Polícia Militar de Jaraguá do Sul vai ser empenhado? Ele vai ser empenhado na busca por drogas, como você vinha mencionando. O treinamento é bastante intenso em relação a isso. Também em buscas na mata, nós temos muitas ocorrências em que há a fuga de um suspeito em região de mata. E é uma ferramenta bastante importante, o faro do cachorro, pela apuração que ele tem nesse mecanismo, para fazer as buscas. E também, mesmo em situação de abordagem, que precise de repente fazer a contenção de alguém que fuja, alguma coisa assim, com o start o cão já vai e consegue mobilizar essa pessoa. Até o momento são dois cães que a polícia tem, o Zeus e o Thor. Capitão, existe a possibilidade de ter mais cães no canil? Existe. O nosso projeto é comportar quatro cães no canil que a gente está construindo no 14º Batalhão. Por enquanto, as instalações ainda são provisórias, mas quando ficar pronto, nós teremos condições de abrigar quatro cães. São quatro baias. E a gente quer ter essa modalidade porque é uma ferramenta bastante útil para a nossa atividade. Nós temos muitas ocorrências envolvendo drogas e o cão é uma excelente ferramenta para isso. Capitão, a questão dos cães da Polícia Militar, eles foram doados há algum tempo atrás à Polícia. De onde é que surgiu a ideia de fazer o canil? Bom, na verdade, o policiamento com cães já é antigo na Polícia Militar. Nós temos o canil central na capital e muitos canis setoriais localizados em cidades do Estado. E aí, quando surgiu essa possibilidade de recebimento desses dois cães, o pastor belga Malinois, que hoje nós diríamos que é a raça de cão mais indicada para a atividade policial. Alguns falam que é a Ferrari dos cães, melhor até que o pastor alemão. Então, surgiu essa possibilidade. Foi doado sem custo para o 14º Batalhão. Nós abraçamos essa causa. Colocamos dois policiais inicialmente para treinamento na capital do Estado. Eles treinaram e, desde dezembro de 2011, eles vêm fazendo também os treinamentos dos cães, desde quando eles eram ainda pequenos. E nós já estamos bastante avançados. A gente acredita que, no início de 2013, eles já estejam prontos, terminados para a atividade. Muito embora, em algumas ações, em algumas situações, eles já estão sendo empregados de uma forma de estágio, vamos dizer assim, e tem se mostrado bastante satisfatório o trabalho deles. Eles têm agido de acordo com o que o treinamento prescreve e têm tido sucesso nas ações que eles foram empregados até o momento. Por fim, capitão, a Polícia Militar também conta com algumas parcerias de outros canis do Estado. Quais são eles? Bom, como eu mencionei anteriormente, o Canil Central deu o primeiro suporte de treinamento oficial aos policiais. E, desde então, a gente está com interação com o efetivo de Blumenau, do 10º Batalhão de Blumenau, e também o Canil Setorial de Mafra, que tem se mostrado bastante parceiro nosso na questão do treinamento. Essa troca de atividades, eles vêm nos visitar, por vezes a gente vai até o Canil deles, mas ela é importante para o aprimoramento do treinamento com os cães. Temos também um adestrador particular que faz um trabalho voluntário conosco, uma pessoa com conhecimento técnico bem avançado e que também participa conosco, ele é de Balneário Camboriú. Mesmo em Jaraguá do Sul, nós temos uma clínica veterinária que também é parceira nossa e tem dado todo o suporte que a gente precisa. E, inclusive, estamos em vias de encampar também um treinamento junto com o Batalhão de Aviação, através da Companhia de Joinville, onde nós vamos fazer a adaptação, vamos dizer assim, do cão, para que ele, se eventualmente precise fazer um deslocamento através da aeronave, ele tenha essa capacitação também. E, em contrapartida, inclusive, uma clínica veterinária de Jaraguá do Sul vai fazer um treinamento com os policiais da Companhia de Aviação para que eles também tenham conhecimento, e até os nossos policiais que trabalham com os cães, sobre o APH canino, os cuidados que tem que se ter com o cão para que se preserve a saúde, se mantenha uma boa saúde desses animais. Muito bem, esse é o Capitão Eris Rony Ploneto, comandante da 1ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar, falando aqui para o plantão policial do OCP Online. Com imagens de Sal Ariston Jr., para você, nosso internauta repórter William Fritzkin. O que é que é, cara? Vem para o apendado. O que é, bicho? Vou soltar o cão. Não for porra nenhuma. Se rende aí, ó. Não vai, não vai, não vai me render. Vem para o apendado. Corra, cara. Bota a mão na cabeça. Corra. Vou soltar o cão. Corra, corre. Vou dar um chute nele, cara. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai